E começou a pré-venda do FIFA 16 pelo pessoal da Arte Virtual, é isso mesmo pessoal, e se você quiser comprar o seu jogo 10 reais mais barato do que qualquer outra loja e com frete grátis é muito simples, é só você clicar no link que tá aí na descrição e vai te redirecionar direto pra loja do pessoal da Arte Virtual. E quando você estiver fazendo a sua compra, use o código ENCANADOR para o quê? Para você ter uma chance de concorrer a várias camisas autografadas pelo Oscar, jogador do Chelsea e da seleção brasileira. Então é isso aí, clique no link e faça a sua pré-compra do FIFA 16 e fique muito feliz concorrendo a uma camisa do Oscar. Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Júlio do canal Encanador, Chapado, com vocês pra mais um vídeo do FIFA 16. E aí a versão final do jogo, a versão completa já aqui de avaliação do EA Access aí pra quem tem o EA Access no Xbox One. E é isso aí pessoal, vamos lá, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o modo temporadas, vamos ver como é que tá, vamos ver se mudou alguma coisa. É só um vídeo rápido aqui pra mostrar mesmo, não vai ser sério, não vai ser nada por enquanto. Vamos só testar aqui, vamos ver como é que tá. Legal, mesma coisa praticamente, eu não joguei muito modo temporadas no FIFA passado, vou ser sincero. Mas pra mim parece que tá a mesma coisa, se mudou alguma coisa aí eu não tô percebendo. Ah, o quê? Olha aí, legal, tem o Parmeira, mas não vamos usar o Parmeira, né? Vamos pegar Juventus daqui, vamos pegar esse uniforme rosa dela. Tinha na demo do PES, né, eu tô confundindo. É isso aí, vamos ver aqui como é que tá a Júlio, eu queria ver. Tibala, Morato, Pereira, Pobba, Hernanes tá aqui já, Esturaro. Cadê o Padrado, tá aqui, cadê o Felipe Mello? Cadê o Felipe, o Felipe Mello não tá aqui ainda? Que merda. Tá beleza, vamos jogar assim mesmo, não vamos arrumar muita coisa não, vamos só jogar. E vamos lá, vamos ver como é que tá aqui o modo temporadas. Vamos lá, vamos ver, meu adversário tá com o Barcelona. O Barcelona, legal, parece ali embaixo do Juventus, Itália, Barcelona, Espanha, de onde que é. Legal isso, né, óbvio que a maioria dos times que a gente vai enfrentar, a gente já sabe de onde é. Mas é legal pra gente enfrentar algum time diferente aí, a gente conhecer. E o meu adversário tá com o microfone aberto lá, hein, êêêê. Mas é claro que a gente espera que as divisões inferiores fiquem pra trás bem rápido. Vamos lá, zaga. Tranquilo, tranquilo, Buffon. Será que o Buffon vai ser bom nesse ano, cara? Olha, que isso, olha o de bala, mano, já meteu um drible. Vamos de bala, bolão pro Pogba. Bolão pro Pogba, nossa, velho. Tá lento o drible, cara. Você viu o drible lento pra cacete que o Pogba deu, velho. Vamos lá, de bala. Cruzou bem pro Morata, saiu bem o bravo. Vamos lá. Vai, Morata. Boa roubada de bola, Morata. Ajeitou aqui pro Pogba. Passou bem, bateu colocado, bateu, não busquei. Vamos lá, Hernanes. Bota essa bola na área lá, Hernanes. Botou bem, puta merda, passou reto, Keline, que isso. Vai, puta merda, hein, Keline, que feio. Nossa, que isso, zaga. Aí você me zoa, vai, Buffon. Vai, Buffon. Pra fora. Buffon saiu espetacularmente bem, hein. Saiu muito bem na primeira defesa e depois o Suárez. Vamos lá. Que isso. Só porque eu falei da zaga. Cagão, safado. Ai, 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 zaga. Nossa, a câmera não acompanha o replay, câmera. Desculpe. Ai, que gol bosta, velho. Que gol bosta. Mas foi azar, não foi... A zaga deu uma vacilada ali, hein. Pelo amor de Deus. Vamos lá, quadrado. Vamos lá, quadrado. Olha, como eu falei, os dribos estão lentos, velho. Os dribos estão muito lentos, cara. Meu, ali dava pra eu ter feito muito mais coisa, se o dribos estivesse mais rápido, cara. Vamos lá, Keline. Vai, Pogba. Bravo, foi bem. Vai, Pogba. O cruzamento pro Morata, bravo. Bravo. Que é isso? Ele tirou estranho, mas ele tirou. Ah, não. Sai, goleirão. Goleirão. Olha lá, o Buffon saindo. Ele sai de costas. É esquisito o jeito que ele sai, hein. Vamos lá. Que jogada, hein. A defesa parece desarrubar. Quadrado. Quadrado. Tá lá. O Bravo saiu meio esquisito, hein. Vamos ver no replay aí. Tá aí, ó. É, mais ou menos, né. Ele tentou. Eu achei que ele tinha sido mais esquisito. Na hora do replay, mostrou que não foi tanto assim. Foi estranho. Foi mais ou menos. Vai. Isso. Boa liberdade aqui pro Hernanes. Botou lá no de bala. Vai de bala. Puta merda. Jogo empatado, apesar de toda essa presença. Hernanes. De bala. Vamos lá, quadrado. Vai de bala. Vai de bala. Vai de bala pra fora. Boa, Pogba. Vamos lá. Vai, Pogba. Nossa senhora. Acabou. Tá aí. Esse foi o primeiro jogo aqui no temporada. Tirando essa partida que teve lag pra cacete. Ele de uma hora pra outra. No começo não tava. Depois ficou. Ficou estranho. Mas empatamos aí, cara. Jogo bosta. Tomamos um gol bosta. E... É isso aí. Pra mim não mudou muita coisa, não. Vou ser sincero. Tá a mesma coisa. Mudou o gameplay, né. Em si o gameplay mudou. Mas eu digo o modo. Como geral, é o meu modo. Mas também não tinha muito o que mudar, né. Acho que não tinha muita coisa pra mudar. Pelas primeiras partidas que... Já dá pra perceber que o modo não mudou praticamente nada. Mas o gameplay em si mudou, né. E eu não sei. A coisa que eu senti mais nessa partida foi que... O drible tá devagar demais, cara. Tá muito devagar da drible. Sei lá. Vamos ver. Tem que jogar mais partidas pra ver. Mas é isso aí. Esse foi um vídeo rápido aqui. Só pra mostrar pra vocês que... O Moro Temporadas mesmo. Conseguimos aí um empate bosta com o Barcelona. E é isso aí. Vamos tentar melhorar aí o meu gameplay. Tentar jogar melhor esse FIFA. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar a divulgação. Um abraço pra todo mundo. E até mais.